11h41 já de volta ao vivo agradecendo muito sua participação e audiência pelos telefones 3307 3951 e 3307 3952 você ainda participa pelo nosso número do whatsapp sugerindo reportagens enviando sua fotografia e claro ficando atento a tudo que acontece aí do outro lado na sua comunidade vamos mostrar agora uma reportagem que serve de alerta para os beneficiários do bolsa família meu amigo fique atento dia 16 de janeiro é o último prazo para o recadastramento reportagem na tela pra você dona rosa tem quatro crianças e recebe do bolsa família 220 reais mensais encerra né a gente fica na agonia né aí deixa pra amanhã depois depois amanhã né aí pelo menos eu não enfrento muita fila né dona jaqueline também recebe do governo federal os 190 reais são bem vindos eu vou comprar a escola dele roupa deles a bolsa dele cardeiro dele entendeu é preciso estar atento só em manaus são mais de 127 mil beneficiários e segundo a secretaria municipal de assistência social precisa fazer o recadastro quem teve a inscrição vencida em 2014 o prazo dado pelo ministério de desenvolvimento social e combate à fome termina na semana que vem dia 16 de janeiro e essas pessoas se deixarem esse prazo expirar você a gente sabe que vai correr o risco de perder o benefício e a partir do momento que a família perde o benefício né aí você sabe que a gente vai vai reiniciar todo o processo ela tem direito de recadastrar tem mas aí ela vai passar vai ficar no finalzinho da fila a gente vai passar por todo o processo de reavaliação novamente isso pode levar meses ou até um ano o recadastro é realizado em 18 postos do crais espalhados pela cidade são necessários os seguintes documentos declaração escolar e certidão de nascimento da criança do responsável rg cpf título de eleitor e comprovante de residência além da carteira de trabalho de todos os adultos que moram na casa dúvidas podem ser esclarecidas pelo número 0800 280 8810 muito bem para continuar falando sobre esse assunto nós temos convidado no estúdio aliás convidada não é isso marcelo asmar é isso mesmo amara augusta tô com a secretária municipal de assistência social e direitos humanos gorette garce que tá aqui com a gente pra conversar conosco justamente sobre esse prazo sobre a importância desse recadastramento né secretária bom dia bom dia marcia bom dia amaral mas é um prazer estar aqui com vocês é verdade é muito importante que as famílias façam esse recadastramento que podem ter a Ivone falou nossa servidora lá no semestre é de um benefício suspenso na verdade aliás o benefício cancelado ele pode ser suspenso e essa suspensão pode durar meses e a gente sabe que esse valor para essas famílias é muito importante exatamente são imprescindíveis no ano passado eu estive lá com vocês também nós também conversamos sobre esse recadastramento e principalmente sobre a importância desse prazo tem que obedecer esse prazo para não deixar tudo para a última hora que a gente sabe que imprevistos acontecem nessa é e é muito fácil porque nós temos 18 crás espalhados pela cidade em várias regiões então vai você procurar o crás mais próximo da sua casa esse processo às vezes é demorado para essa avaliação lá no em brasília é um como a Ivone falou é um informações vão vão ser olhadas vão ser verificadas monitoradas e se for suspenso de fato leva meses às vezes até ano para que se repõe o benefício e aí são crianças que ficam penalizadas são famílias mesmo as crianças precisam estar na escola precisam estar com todo carteira de saúde no caso a vacinação pesagem dos bebês tudo isso precisa estar em ordem é uma forma de a gente ter a certeza de que aquela mãe de que aquele responsável pela família está de fato cuidando bem do seu filho da sua criança da do seu adolescente é a contrapartida né é importante que as pessoas que estejam em casa e entendam que o benefício pago pelo governo né ele tem que ter uma contrapartida da família e essa contrapartida automaticamente se reveste para o próprio benefício da dessas crianças essas imagens que você está vendo aí são imagens colhidas hoje do atendimento hoje a gente verifica que as pessoas estão indo lá mas muitas cadeiras ainda vazias ali atrás significa que as pessoas precisam cumprir esse prazo e principalmente respeitar essas exigências legais né fundamental porque senão de fato não justifica e muita gente é é negligente eu acho que é uma forma inclusive de você passar valores também porque às vezes a às vezes é necessidade mas às vezes é também a negligência é a falta de cuidado em manter a criança na escola em acompanhar o rendimento escolar em manter a criança com carteira de vacinação em dia em manter a pesagem fazer as consultas médicas necessárias para que se tenha esse controle então é uma forma realmente eu acho muito legal isso e eu acho interessante que se procure os crazes a gente está vendo ali sempre vendo imagens do nosso salão do bolsa na verdade se for a qualquer craze ontem eu fui ao craze da compensa por exemplo eu tinha nós tínhamos uma duas pessoas para serem atendidas então é procurar o craze mais próximo da sua casa não vai haver sobrecarga no salão não vai haver demora a demora ou a questão do transporte fica facilitada porque vai ser vai estar na sua área de referência perto da sua casa às vezes é mais fácil que sair do trabalho para um pouquinho no meio do trabalho vai lá um trabalho que não pode a renda per capita para as famílias beneficiadas não podem não pode ser maior do que cento e quarenta reais é então pessoa tem um trabalhinho ali até brincava com o meu assessor que ele falou assim é secretária cento e quarenta por família de senão é per capita então se uma família tiver um e normalmente os núcleos familiares são gigantescos hoje você tem dentro de uma mesma casa né muitas pessoas então muitos filhos então se a renda for inferior ou até cento e quarenta reais essa família pode ser beneficiária do pbf e até porque tem criança tem mães aí que levam os filhos junto né e aí levar o filho para um local muito muito longe no dia que eu fui lá fazer a matéria no ano passado lá no salão tinha mães com bebês ainda com dias quer dizer alguns meses bem novinhos e acaba que a criança precisa ficar muito tempo fora que também é uma trabalheira danada sair com bebê e com e chegar aí para fazer esses esse recadastramento né deixa em caso então vai rapidinho e volta rapidinho né é verdade agora eu queria conversar também secretária sobre a as campanhas né que a gente está aí da secretaria de assistência social e principalmente sobre a campanha que a gente eu sempre que vejo cartaz eu sempre lembro da senhora tem aquele cartaz não feche seus olhos não desvio olhar para exploração sexual infantil e de adolescentes também né como é que está a campanha nós não paramos durante todo ano a prefeitura se posicionou na cidade e desde a copa isso ficou muito mais intenso e houve todo o envolvimento eu acho que muito maior da secretaria nesse ano nessa campanha de combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes é é doloroso dizer que continuamos registrando casos que nós continuamos com abrigos é cheios de histórias dolorosíssimas de abuso sexual de vidas que se são de certa forma é atropeladas né por uma coisa em fãs e as roubadas né então é fundamental que a gente não desvio olhar eu acho que essa frase realmente diz muito não desviar olhar e isso é um papel meu é seu é sabe é da gente enquanto vizinho enquanto parente enquanto até como de repente o empregador o patrão chefe né é muito importante chamar atenção que às vezes a pessoa nem se dá conta disso eu tenho uma coisa que a minha mãe diz que eu sempre digo aqui no programa que a gente aqui o amaral augusto e eu nós somos assim mesmo fora daqui do que a gente não interpreta nenhum papel não nós somos exatamente assim e tudo que digo e dito aqui são coisas que nós levamos para nossa vida pessoal e tem uma frase que a minha mãe diz que eu sempre repito aqui o que não presta é da conta de todo mundo então se você está vendo a exploração no seu vizinho está vendo uma briga com agressão física também no seu vizinho que não presta da conta de todo mundo então nós temos a obrigação de denunciar esse negócio não meter a colher em briga de marido e mulher ninguém mete a colher ok desde que não tenha criança envolvida porque quando tem criança envolvida todos nós que fazemos parte da sociedade somos diretamente responsáveis nessa é marcia até me chama atenção não sei quanto tempo nós temos mas a verdade é que eu acho tá aí uma bela frase pra gente é tudo que é ruim diz respeito a todo mundo né é violência contra a mulher por exemplo né se é uma mulher submissa uma mulher que tá ali é submetida a um processo de de enclausuramento em que ela não pode falar ela tem medo de falar também sim de respeito sim é você denunciar né e graças a deus a gente tem vários mecanismos hoje para resolver isso agora em relação à criança e adolescente é dolorosíssimo né você fechar os olhos você fechar os ouvidos só porque não quer saber de histórias tristes é criminoso também não é crime calar é crime é que a omissão nesse caso é um crime contra uma pessoa essa criança esse adolescente é uma pessoa que está tendo o seu direito violado que está sendo sua vida roubada sua infância sua adolescência seus sonhos né sua tranquilidade sua paz interior porque isso é o artur até quando a gente começou a trabalhar com muito mais afim com essas campanhas ele diz que as marcas podem não ficar no corpo mas ficam na alma então é pra sempre ela é uma tristeza tem muitas histórias de superação muito bonitas também e é por isso que é bom é denunciar porque é possível resgatar tira a pessoa daquela situação com toda certeza agora secretário tem um outro assunto que eu também acho importante aqui que nós todos achamos muito importante para mencionar para conversar com a senhora é com relação às crianças que estão nos sinais nas ruas existe algum trabalho aí voltado para para também dar infância essas crianças 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 estão na rua vendendo alguma coisa fazendo malabarismo lá jogando limão para cima laranja sei lá o que existe algum trabalho voltado nesse sentido é na verdade existe um programa que é nacional o pet de erradicação do trabalho infantil já houve muito avanço não programa que foi inventado agora é uma coisa que vem já de 20 anos atrás tem todo um amparo da organização é internacional do trabalho é tem toda a onu envolvida nisso também mas tem toda uma expertise brasileira já já que já avançou muito nisso aqui a gente tem feito uma coisa que é tira a criança do sinal leva pra casa coloca em casa conversa com os pais eu queria ir além disso eu tenho cobrado da equipe que a gente tenha um projeto muito mais arrojado de acompanhar essa família porque essa criança que está lá ela não tá porque ela pega o ônibus se acostumou e vai lá essa moedinha essa ou essas moedinhas elas voltam pra casa dela às vezes tem uma mãe que cobra tem um tio tem um avô tem alguém que tá se beneficiando disso não é pra criança e tá estimulando está levando às vezes até espalha ali as crianças às vezes a gente pergunta cadê com quem você tá aqui às vezes ocorre de ter uma mãe alguém mais velho um adulto esperando debaixo de uma árvore próximo dali mas não raro essas crianças vem de um dos mesmos lugares a maioria delas colônia antônio aleixo tá é aquela área ali da zona leste né e eu digo que eu tô cobrando da equipe esse ano nós temos que ter uma presença muito maior dos nossos crais dos nossos equipes mesmo das nossas gerências para que a gente faça acompanhamento de casa essas crianças se repetem elas não são não são tão diferentes sempre agora a mesma classificação social é quase que a mesma criança às vezes a gente já conhece às vezes é conhecida da equipe então eu tô cobrando que a equipe que a gente tenha um projeto que vá para além da mera abordagem no sinal levar a criança para casa conversar com a família fazer o atendimento social fazer uma cesta básica e depois esquecer vamos acompanhar essa família ver porque há essa essa sabe essa recidiva de novo tá criança ali no sinal às vezes são pais usuários de drogas não raro que já levam os filhos são pessoas em situação de rua que tem todo aquele espírito de viver na rua né então a gente e acaba levando isso para os filhos também é janeiro agora vai ser um mês assim claro que com a determinação do prefeito de rever a as secretarias todas de olhar a máquina pra azeitar mais ainda funcionar melhor mas nasce mais de a gente está procurando o reordenamento para exatamente dar consequência positiva maior ainda na situação dessas famílias agora uma pergunta rapidinho viu diretor a gente vai chamar a matéria que já tá aí na na agulha para ser colocada pessoal de casa nossa posição a sociedade nessa história toda nesse conflito tá vendo a criança ali na rua a gente afinal de contas colabora e dá o dinheiro ou não dá o dinheiro que a gente fica ali numa situação assim brigando com a nossa moralidade brigando com a nossa função social e sem querer dar o dinheiro mas aí pensa essa criança está aqui nesse sol quente tudo o que que a gente faz tecnicamente o que que vai ajudar efetivamente aquela criança olha nós estamos ampliando as nossas estruturas de eu vou chamar de resgate não é a melhor palavra mas de abordagem é nos sinais então a melhor coisa vai ser que a prefeitura de Manaus você mais divulgue mais ainda os telefones o nosso 0800 092 6644 que ele funcione para isso também e todos os telefones que forem possíveis para que a nossa secretaria possa agir nesses sinais e possa dar essa consequência que eu citei a pouco né de acompanhar essas crianças eu acho que esse é o melhor papel agora nós temos de fazer o nosso talvez valha a pena eu já olho ali para o Mário Marinho né a gente ter inclusive nos entroncamentos onde é mais comum me ocorre agora como ex-publicitária né ter nesses entroncamentos um cartaz gigantesco dizendo que o trabalho infantil é crime é crime então a pessoa que você cala também de certa forma corrobora e quem paga e não ajuda se você vir crianças neste sinal neste cruzamento é em situação de trabalho infantil ligue o número tal denuncie que a prefeitura de Manaus age de imediato para fazer intervenção eu acho que essa é uma ideia que pode funcionar e nós temos já aqueles sinais bem comuns é tipo lixeira viciada é canto é a esquina que é comum encontrar essas crianças ali da teresina ali a gente sempre vê muito muito obrigada secretária espero que 2015 seja um ano aí que a gente tenha as crianças nas escolas nos parques brincando se educando sendo educadas e que tenham infância e que dependente da classe social de cada uma dessas crianças que elas não sejam abusadas que a criança não tem culpa ninguém tem culpa e que principalmente que a infância delas sejam devolvidas a cada uma delas todos nós sejamos protetores e com os direitos de crianças e adolescentes muito obrigado muito obrigada pelo espaço de centro obrigada mesmo um ótimo ano pra você fique em casa tá olha só e você que vai do outro lado são 11 horas e 57 minutos aproveitando que a gente está falando de criança pais que estão tirando férias agora em janeiro pretendem viajar tomem cuidado alguns documentos são imprescindíveis para levar crianças e adolescentes veja a reportagem margarita vai ser o primeiro destino internacional da letícia que se acha que vai encontrar lá muitas coisas legais a mãe precisou de uma autorização judicial assinada pelo pai para sair do país com a filha que o pai dela ele não tá viajando com a gente e aí ele tem que fazer autorização através do juizado de menor para poder a gente viajar menores de 18 anos que estiverem apenas com um dos pais vão precisar de uma autorização assinada pelo outro nas viagens para o exterior já nas viagens nacionais crianças e adolescentes só podem viajar sem autorização se estiverem na companhia de um dos pais ou de parentes próximos com documentos que comprovem isso em apenas 13 dias o juizado da infância e juventude expediu quatrocentas e setenta e cinco autorizações judiciais para menores de 12 anos viajarem desacompanhados dos pais a maioria dessas crianças e adolescentes saiu de manaus com destino a fortaleza no ceará e margarita na venezuela a procura aumentou no juizado da infância e juventude a gente pede que esse pedido ele seja solicitado com no mínimo de 10 a 15 dias de antecedência porque há toda uma tramitação a filha da eudilani vai com a avó para fortaleza por lei não precisaria de autorização mas ela decidiu se precaver responsabilidade da mãe me procurar para autorizar para ela vir com segurança e viajar e voltar com segurança as viagens simples para municípios do interior do estado também precisam de atenção dona frança vai para novo airão com os netos como é avó não precisou de autorização judicial apenas dos documentos das crianças documento preparadinho para não ter problema né quando a polícia federal para como essa noite ela parou a gente pedindo nem já está na mão com os documentos tudo direitinho para apresentar para eles as regras são muitas na dúvida uma melhor é procurar o juizado da infância e juventude o posto da rodoviária apesar de aberto só funciona como descanso de motoristas ele e outros três só serão reativados em março viu aí e tem que ter cuidado essas exigências todas são aí obrigatórias exatamente para que se evite crianças sejam levadas para outros estados então isso é tem que cumprir e tem que obedecer todas essas regras 12 horas em ponto você que tá aí do outro lado muito obrigada pela audiência olha só a gente começou o programa hoje eu falando destacando uma matéria da nossa agora impresso sobre esse preço abusivo dos institutores abc que são agora obrigatórios inclusive essa obrigatoriedade foi prorrogada aí é o ministério da cidade deu aí um prazo um pouquinho mais estendido para essa adequação nos estados e a gente vai trazer agora uma fiscalização principalmente nessas lojas para poder trazer aí para você essa justiça que tem loja que tá cobrando chega a cobrar 200 reais por extintor e já teve multa aplicada aí nessas lojas a gente vai ver agora aqui na tela o anúncio indica a falta do produto a previsão de chegada é para o dia 20 de janeiro uma preocupação porque desde o início do mês os extintores abc são obrigatórios nos veículos a medida pegou muitos motoristas de surpresa aqui em manaus as 11 lojas que vendem o produto não conseguiram suprir a demanda o que aconteceu em praticamente todo o país esta loja na zona leste de manaus tinha apenas uma unidade do produto que foi vendido com preço abusivo 200 reais 300 por cento a mais que o valor médio cerca de 60 reais e sem opção este homem acabou comprando extintor não é correto né esse valor é muito alto no brasileiro a venda irregular foi descoberta durante uma fiscalização realizada pelo detran e pro com e nós tivemos que multar a loja em pouco mais de 7 mil reais eu acho que 100 ufm se não me engano de cabeça mas que tem 10 dias para se defender nós vamos respeitar a defesa a partir de amanhã o pro com irá nas distribuidoras para ver realmente qual é o valor que está sendo distribuído para a cidade de manaus para os comerciantes para que aí sim pessoas possam comprar o seu extintor pagando o preço real não então esse preço abusivo está sendo cobrado hoje na cidade esta outra loja na zona centro sul de manaus até ontem tinha 160 unidades mas já vendeu tudo aqui os preços estavam corretos ficamos no valor de 60 a 70 reais dependendo do do tamanho dos extintores que é o que é conhecido como bolinha o esporte universal né e não houve aumento de preço né devido a grande procura e a falta de estoque o ministério da cidade suspendeu a obrigatoriedade do uso do extintor abc por 90 dias um alívio para os motoristas eu vou esperar 90 dias né porque qualquer 100 real já é dinheiro né agora suspendeu não significa que você vai deixar para o último momento de novo para poder comprar começa aí as empresas a se adequarem a essa nova necessidade vão começar a colocar no mercado esses extintores aí que são obrigatórios pessoas vai logo comprando vai se adequando naturalmente não espera para o último minuto não agora eu vou te falar uma coisa viu amara augusto não sei nem sei legal isso que eu vou dizer mas eu sou favorável ao boicote não compra mais não que a loja cobrar 200 reais do extintor que vale 60 reais merece que ninguém mais vai lá para comprar nada porque eu vou te falar uma coisa pessoa se aproveitar de um momento de fragilidade do consumidor o momento de necessidade do consumidor que é imperativo que ele atenda a legislação que está em vigor e aí se aproveita dessa situação toda e vende um extintor que vale 60 a 200 reais tem problema não os órgãos públicos estão aí para fazer fiscalização e como de fato o fez e houve multa aí eu quero só saber se no final das contas essa multa vai ser equiparada a esse lucro ilegal né arbitrário que essa loja teve 12 e 3 amara augusto muito bem eu eu espero que rapidamente as lojas especializadas as 11 lojas instaladas aqui na capital amazonense possam ter os estoques renovados para que os motoristas não deixem para o último mês de prazo para trocar o extintor obedecendo portanto a essa necessidade a essa determinação do denatran agora eu tô precisando de um desse aqui segura essa imagem e cristiano eu precisando de um extintor curumim desse aqui rapaz mas não encontra em lugar nenhum mas de 200 reais eu prefiro pagar a multa de 100 e 127 reais ainda sobra um dinheirinho para comer o o a caldeirada de bodó lá no meu amigo geraldo na feira ali no mercado municipal adolfo lisboa pago a multa e ainda vou lá com geraldo é melhor do que ser assaltado que isso é um assalto não precisa de arma é uma modalidade de assalto cujo comerciante se torna o o o delinquente o criminoso que ele ele assalta meu amigo sem necessidade de armamento nenhum ele vai a fundo na sua necessidade mas portanto eu ainda estou marcelo asmar em busca do extintor curumim que aquele cristiano mostra aquela imagem que tem todos eles ali né a evolução do extintor que dá para perceber melhor quais são todos os extintores agora marcelo asmar uma outra característica me chama atenção no extintor abc e essa pouca gente falou até agora que diz respeito a ao descarte esse é um extintor que não se troca que não se reabastece ele é descartável e aí eu fico me perguntando caramba é uma determinação que tem a ver também com o impacto ambiental para onde vai todo esse material de que maneira esse material vai ser descartado tá aí cristiano tá aí cristiano loreira eu tô precisando um curumim desse aqui ó esse ditinho aqui mas não tem quem encontre já dei a missão para o meu amigo mantegão é o meu amigo luiz paulo o meu amigo luiz paulo ficou com essa missão de encontrar o extintor curumim mas até agora nem ele que é especialista que sabe tudo de carro de rodas de pneus de rebaixamento e de extintor agora não conseguiu encontrar marcelo olha a música missão impossível é uma missão impossível é um mês de trás aí viu marcelo esse esse meiote aqui ó esse adolescente aqui já já é já é possível encontrar já dá para encontrar o adolescente em alguns locais né na internet estavam vendendo a 140 reais lá no facebook nos nos grupos do facebook é brincadeira né o curumim me disseram que tinha tava em torno de 80 reais tá caro ainda mas desse preço não compro não esse preço aí nem 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 é melhor comprar caldeirada 12 horas e 6 minutos você que tem do outro lado muito obrigada pela audiência a gente vai aproveitando aí para falar que está falando de carro e de adequação às leis de trânsito a gente vai falar sobre um acidente de ônibus e caminhão que deixou duas pessoas feridas na tarde de ontem vamos ver aqui na tela o acidente foi na avenida torquato tapajós o motorista deste caminhão voltava de itacoatiara por causa da pista molhada ele perdeu o controle do veículo e atingiu este ônibus eu tentei tirar já não deu ele derrapou quando derrapou eu não consegui aprumar mais os dois ajudantes que estavam com raimundo no caminhão sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao platão araújo no ônibus além do motorista e do cobrador tinham 20 passageiros por causa do acidente o trânsito ficou complicado na via o congestionamento chegou a quase 5 km agora imagina uma uma pista molhada acontece um acidente feio como esse né amara augusto aí várias várias teorias precisam ser levantadas principalmente o órgão de fiscalização que vai emitir aí um laudo precisa avaliar realmente quem foi a responsabilidade desse acidente já que olha como ficou a situação do caminhão olha que situação a gente olha assim se não tivesse informação de que duas pessoas ficaram feridas a gente imaginaria que coisa pior aconteceu mas ainda bem que ninguém aí teve nada grave e que está todo mundo vivo e bem amaral pois bem a gente está mostrando aqui mais uma situação flagrante de desrespeito no trânsito não precisa ser perito para saber que quando o motorista bate atrás ainda mais nessas condições cuja pista está molhada a chuva intensa na avenida torco a tapajós uma das mais movimentadas dá de se observar o seguinte o motorista estava desatento ou estava acima da velocidade ou o caminhão não estava com a manutenção em dia as três opções que eu coloquei aqui vão de encontro a responsabilidade e a imprudência observe bem é um tipo de acidente que pode sim pode sim ser evitado queria destacar volta essa imagem aí cristiano loureiro existe nesse tipo de ônibus no ônibus do transporte coletivo da capital longarinas de proteção são barras de ferro que ficam nessa região aqui é um tipo de equipamento de segurança ninguém fala muitas vezes mas por conta dele você observa o ônibus sofreu danos mínimos em contrapartida o caminhão ficou completamente destruída e duas pessoas feridas lamentavelmente um acidente que poderia ter sido evitado 12 e 9 vamos continuar falando de trânsito marcela asmar pois é amará uma idosa de 68 anos ficou ferida depois de capotar o carro em que ela dirigia no dom pedro primeiro zona oeste de manaus hoje pela manhã e segundo relatos ela tirava o carro da garagem de sua casa quando acabou perdendo o controle do veículo atravessou a rua e fez o carro capotar indo parar dentro do matagal como você tá vendo aí as imagens um terreno que pertence aí ao comando especializado de polícia e apesar do susto graças a deus a senhora teve apenas ferimentos leve e segundo o filho dela ela tava indo ser levada aí ela foi levada por uma unidade hospitalar para atendimento médico mas passa bem olha só que gravidade aí eu acho que ela é de 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 cinto viu amará que que susto fica ali próximo a cavalaria da polícia militar ali no dom pedro próximo a casa da minha amiga neide maia quem não conhece a neide maia né abraço para ela 12 e 10 observe bem nesse caso aqui não há muito o que pensar né foi foi um momento deve ter ela deve ter confundido que isso já aconteceu aqui nós já mostramos também um caso muito parecido de um idoso que acabou avançando com o carro na vitrine de uma loja de sapatos lá na zona leste da capital e ele confundiu o acelerado o freio com o acelerador imagine só a situação pode ter acontecido a mesma coisa mas precisa ser investigado que pode também ter sido uma falha mecânica do veículo ainda bem que não se feriu gravemente 12 e 11 marcia pois é amar a gente traz aí essa informação e rezando para que esses cuidados sejam tomados né que a pessoa tem um pouco assim saindo da garagem tem esse cuidado tem essa atenção para que se evite acidentes que possam acabar é ocasionando um gravame maior ainda bem que ela está bem passa bem teve apenas ferimentos leves e vai ficar tudo bem graças a deus viu amaral são 12 horas e 11 minutos você que está acompanhando aí o programa da comunidade ligue participe 3 3 0 7 39 51 e 3 3 0 7 39 52 olha olha só eu recebi uma ligação essa semana aí da minha comadre ali em aline farias reclamando do atendimento do cine ela disse que desde o início de dezembro ela tenta fazer a da entrada no seguro desemprego dela e não consegue simplesmente que filas gigantescas impedem que as pessoas consigam da entrada em toda a documentação da gente que chega 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 ao local às 3 4 horas da manhã para pegar uma senha ainda assim não consegue ser atendido a gente vai saber o motivo dessa longa espera com a repórter roberta cunha aqui na tela olá roberta olá Márcio olha aqui no cine da cidade nova zona norte da cidade muita lentidão no sistema segundo os atendentes aqui do cine esse problema começou em outubro piorou em dezembro e agora continua por dia o cine aqui da cidade nova chega atender 70 pessoas para o a inscrição para receber o seguro desemprego e outras 90 para tentar uma vaga de emprego a gente vai conversar aqui com o seu antônio carlos da silva que é pedreiro ele já veio várias vezes aqui no cine e em algumas vezes ele chegou aqui de madrugada para conseguir uma senha e precisou retornar hoje nessa antônio fala aqui com a gente rapidinho hoje enfim tá conseguindo aí ser atendido é com certeza mas os primeiros dias cheguei aqui cheguei a chegar 3 horas e outra vez vim 4 horas e não conseguia era muita gente para ser atendido até que no último dia que eu cheguei era mais mais cedo 3 horas eles conseguiam agendar para hoje que já está com uns 15 dias mais ou menos tá bom muito obrigada pelas informações e boa sorte aí no atendimento a gente vai conversar aqui com uma outra pessoa márcia que está aqui para fazer um cadastro para tentar conseguir uma vaga de emprego e pelo visto vai demorar né porque outras pessoas estão passando na frente são pessoas que estão sendo atendidas que vieram em outros dias não conseguiram e chamaram hoje né verdade verdade aí a gente vê que deve ser atendido os que estão sendo agora estão sendo do outro dia anterior né e aí é isso aí é é fica difícil para a gente né chegou aqui que horas 6 horas 6 horas da manhã mas pelo jeito não tem nem hora de sair porque estão sendo atendido pessoas do outro dia anterior né e aí a gente vai ver como é que fica isso aí né bom muito obrigada pelas informações olha márcia e segundo os atendentes o problema seria mesmo no sistema viu eu volto com você no estúdio problema no sistema nacionalmente até isso já tem essa questão quer dizer as pessoas estão indo para lá necessitam pagam aí todo o as taxas e tudo todos os direitos trabalhistas delas né que são cobrados pelo estado e aí agora quando precisam dessa contrapartida do estado não obtém devido a um problema no do sistema é para acabar viu a maravilha pessoa chegar três horas da manhã pegar uma senha e não saber se vai ser atendido porque você pega assim ser atendido já é uma outra questão é um absurdo que se faz com cidadão 12 e 14 amaral pois é olha desde outubro o problema já vinha sido relatado já havia sido relatado desde outubro vamos fazer que nem a gente faz aqui é quase que diariamente vamos contar nos dedos meu amigo outubro portanto novembro dezembro estamos em janeiro e o sistema continua lento e inoperante falho e prejudica as pessoas dentro de um período em que a tecnologia está aí para ajudar para dar agilidade a todos esses processos para evitar a fila para evitar que o cidadão seja colocado a uma situação como essa de longa espera até que se submeter a sair de casa por volta das três horas da madrugada para ter a garantia de um atendimento para conseguir encontrar uma senha para ter acesso ao atendimento que muitas vezes observe bem mesmo com a senha em mão mesmo tendo acordado de madrugada mesmo estando de pé às três da matina para ir ter acesso ao atendimento que é submetido a um sistema a uma tecnologia ele chega lá o sistema está lento sistema cai ele tem que voltar no dia seguinte e repetir a mesma coisa é inacreditável desde outubro existe o problema quero saber se a gente vai chegar a em outubro de dois mil rapaz se chegar em outubro de 2015 vai estar na máquina de escrever porque o que está acontecendo é um retrocesso vamos voltar ao tempo da maquininha de escrever pelo menos a gente sabe que funciona 12 e 16 vamos em frente com o programa da comunidade ainda nesta edição destaque de polícia para você coloca na tela e a mulher que foi presa com 20 quilos de drogas na zona leste de Manaus tá aí é um casal é uma dupla que fazia o tráfico de drogas na zona leste de Manaus lamentavelmente né a boa notícia que os dois foram tirados de circulação vão repensar a vida e é menos 20 quilos de entorpecentes que circulam na zona leste de Manaus daqui a pouco a gente trata deste caso em detalhes 12 e 17 o programa agora também traz a fúria de uma mulher traída ela matou a amante do marido com 20 facadas ao encontrá-la com o esposo é brincadeira né esse negócio de de pulada de cerca tá dando nisso infelizmente pode tirar essa imagem diretor daqui a pouco a gente trata desse caso em detalhe 12 e 17 para você que nos acompanha vem aí marcia lasmar trazendo uma dica rapidinho puxa o três de mão ricardinho marcia lasmar para você na tela amara hoje eu quero conversar pintar em casa aí tem problema nos cabelos com queda eu tô falando do imecap hair hoje eu vou mostrar pra você como é que se comprova o tratamento com o imecap hair dá uma olhada aí meu cabelo tava fraco sem brilho caindo muito e um dia conversando com uma amiga ela me indicou imecap hair foi numa farmácia comprei e comecei a tomar e fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume brilho e as quedas acabaram muito satisfeita com o produto viu só imecap funciona mesmo seus cabelos estão caindo quebradiços fracos e sem vida comece agora a tomar imecap hair em pouco tempo você irá notar a diferença sabe porquê porque imecap hair é diferente ele age de dentro pra fora na raiz do problema ou seja no bulbo capilar combatendo a queda fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos imecap hair você encontra em todas as farmácias do brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias angélica e farmabem eu disse angélica e farmabem imecap hair tem a garantia de qualidade de viconfarma não aceite outro volto contigo amaral 12 18 em homenagem aos motoristas que ainda procuram o extintor de incêndio abc nós vamos pra um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta até já a gente volta até já e aí a gente volta até já